Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou bater um papo aqui com você montador sobre o poder das redes sociais aí no seu marketing pessoal Quer saber mais? Se liga no vídeo e vem comigo! Galera, dando continuidade aí a série de vídeos que a gente está fazendo aí sobre marketing digital Existe uma ferramenta hoje muito, muito importante que são as redes sociais E você sim consegue usar essas ferramentas para fazer marketing digital Mas engana-se quem pensa que rede social é somente Facebook galera Negativo! Claro, o Facebook é uma excelente ferramenta aí para você fazer captação de lead Aquele possível cliente Mas galera, hoje existem inúmeras e inúmeras redes sociais grátis Você não paga nada para você participar dessas redes sociais Por exemplo, eu vou citar o nome aqui de uma rede social E eu acho que muitos e muitos montadores nem sabem do que se trata LinkedIn Você montador, sabe o que é o LinkedIn? LinkedIn Você já ouviu falar do LinkedIn? Se você já ouviu falar, se você já tem o seu LinkedIn Parabéns! Você está no caminho certo Mas você não tem seu LinkedIn? Eu vou explicar aqui um pouco do que se trata O LinkedIn é um aplicativo e uma rede social aí Exclusivamente do mundo dos negócios ou para trabalho Lá você vai postar coisas relacionadas com a sua função de trabalho Com o seu trabalho, com o seu conhecimento Então ali você aumenta muito o seu network Você vai ser seguido por empresas Você vai seguir empresários Então é uma rede social bem legal, pessoal A gente fechou parcerias com o online montador através do LinkedIn Empresas vieram procurar a gente através do LinkedIn Grandes empresas estão ali no LinkedIn procurando mão de obra qualificada Eu sei que tem muitos montadores que não gostam nem de falar em abrir um CNPJ Mas você abre muitas portas quando você tem um CNPJ Você deixa de ser um informal Alguém que trabalha informalmente E você passa a ser uma empresa Mesmo pequena, mas você é uma empresa Então as empresas procuram empresas Você sim tem uma grande possibilidade De fechar grandes orçamentos ali no LinkedIn Para você que não tem ainda Entre, faça seu cadastro E comece a trabalhar o seu LinkedIn Uma outra plataforma Rede social Que você também usa Para pegar trabalho É o YouTube Isso mesmo, pessoal Como assim, Everson? O cliente vai me achar Pelos vídeos do YouTube O YouTube E o Google Eles são A mesma empresa Você que não sabe ainda É tudo Mesma coisa Os clientes procuram por montador de imóveis No Google Então o que você faz? Faça vídeos de montagem Mas não precisa ser um tutorial Mostre lá Faça um vídeo de dois minutos Olha galera Esse é o móvel que eu montei Eu sou o montador O Everson Vou dar O meu nome aqui como exemplo Eu sou o Everson Eu sou montador de imóveis E trabalho aqui na região de Campinas E esse é o guarda-roupa aqui Que eu acabei de montar É o guarda-roupa aqui Da Móveis Europa O Capisberg E finaliza aí um videozinho De uns Minuto e meio Dois minutos Suba esse vídeo Para o YouTube E coloque O nome do vídeo Com o nome da sua cidade Ou do seu bairro Por exemplo Montador de imóveis Campinas Montador de imóveis No bairro do Guarujá Sabe o que vai acontecer pessoal? Quando alguém procura no Google Por montador de imóveis Guarujá Sabe aquele vídeo Que você fez lá Que você colocou o nome Montador de imóveis Guarujá Vai aparecer lá na pesquisa Do Google É grátis pessoal O YouTube é grátis O Google é grátis Então é mais uma maneira De você aparecer gratuitamente Nas pesquisas do Google Faz o vídeo da montagem Se você não tem editor Ah mas eu preciso editar o vídeo Everson Não Pessoal não precisa Grava o vídeo Você mesmo Do seu celular Mostrando o móvel Ou mostrando suas ferramentas Comece a divulgar O seu trabalho No YouTube galera Outra rede social Que você consegue Também fazer Esse marketing digital Para captar lead É o Instagram É uma rede social Que está muito em alta E você consegue facilmente Aí Fazer postagens E seguir E marcar empresas O fabricante já está Indicando montadores Lá no Instagram Então faça A foto do guarda roupa Que você montou E marque o fabricante Olha só o marketing Que você está fazendo Nós quebramos aquele paradigma Que existia Que o fabricante Antigamente nem sabia A gente tinha que passar Pelo lojista O lojista Que tinha o contato Do fabricante Use o seu Instagram De forma profissional Para atrair lead Para você Outra rede social Que é interligada Com o Instagram É o Facebook galera É a mesma empresa Use o seu Facebook De forma profissional Monte uma página Profissional de serviço É muito importante Então Instagram Facebook É interligado galera E vou falar aqui De mais uma rede social Para trabalho Eu acho que É impressionante A quantidade de serviços Que vem por ela Que é o Google Meu Negócio O Google Meu Negócio Você consegue fazer o cadastro A partir do seu Gmail E você vai colocar O seu endereço O Google ele vai Ver que você é uma empresa Ele vai te mandar Uma correspondência Para você ativar Essa empresa E você vai ficar ativo Como uma empresa Ali nas pesquisas De geolocalização Do Google No Google Maps Essa geolocalização Do Google É tão importante Que ela sai Até mesmo Na frente Das pesquisas Orgânicas De sites Pessoal Então ela vai ver ali Montador de imóveis Taquarau Clicou É uma página Que vai ter avaliações De clientes Vai ter Meu telefone Botãozinho Para ligar É muito interessante A plataforma E o Google Ele disponibiliza isso De forma grátis De forma gratuita Você não precisa pagar Ninguém Para fazer isso Então trabalhe Pessoal Todas as dicas Que eu passei aqui São gratuitas Você não vai pagar nada O que você precisa Gastar um pouquinho É o seu tempo Para fazer isso Pessoal O e-commerce Em geral Nesse ano De 2020 O que era Para ele crescer Em quatro anos Ele demorou Um ano Nesse ano De 2020 O que ele era Para crescer Em quatro Ele cresceu Em um ano E tem mais Pessoal De tudo Que é vendido De imóveis No Brasil Hoje O e-commerce Representa 11% Você já imaginou Se esse número De 11% Chega A 20 A 30% Das vendas Você Estará Preparado Para isso Vai faltar Montador No mercado Digital Essa é a realidade Então se prepare Comece a trabalhar O seu marketing Você tem tudo Para ganhar dinheiro Quer saber mais? Comenta aí E até o próximo vídeo Valeu Fui